Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns 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 Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! Asapar, na lava, pá Na lava, parca, na, ca Alamar, ala, na, laga Na lava, pa, parca, na, ca Mas caxala! É sempre neleve pe, neleve per que ne que Ele merele nele que, neleve pe per que ne que Mesquichele Estipi nilivi pi, nilivi per que niki Ili mirili niliki, nilivi pi per que niki Mesquichele O sombo no lovo po, no lovo por que no co O lo moro lo no loco, no lovo por que no co O sombo no lovo po, no lovo por que no co O lo moro lo no loco, no lovo por que no co Musco chulo Muito bem! Olá amiguinhos, eu sou a Giramili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos embarcar nesta diversão Mili, Mili, beijos pra você Olá, Mili amigo! Venha fazer parte do mundo mágico da Mili É? Clique já neste botão abaixo A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a Dona Aranha subiu pela parede E a Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, desce e nunca está contente Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você 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 Meu pintinho amarelhinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelhinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelhinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelhinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer? Faixa a janelinha, faixa a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha